Luiz Venser! Oi, tudo bem? É um prazer ter você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Mandar um alô aí pra pessoal maravilhoso aqui de São Paulo. Meu nome é Luiz Venser, vencedor de Venser, quatro festivais em Minas Gerais, finalista do festival de Eliana Camargo. Ano passado fui lançado por Chico Amado, o compositor das estrelas, com a música no cantinho da rua. Maravilha, então vamos lá? Vamos. É sucesso, Luiz Venser! Se eu te levar a sério, você fica. Se eu te beijar na boca, você chora. Já que eu te dei um abraço gostoso, Embaixo de um pé de amora. Se eu te deixar meus sonhos em segredo, você deixe eu entrar na porta de saída. Se eu for o cravo que brigou com a rosa, você vai querer ser minha margarida. É sucesso, Luiz Venser. Se eu te deixar meus sonhos em casa, você vai querer ser minha margarida. Se eu te deixar meus sonhos em casa, você vai querer ser minha margarida. Eu te deixar meus sonhos em casa, você vai querer ser minha margarida. Se eu te deixar meus sonhos em casa, eu te deixar meus sonhos em casa. Solveja-flor Sobrevoando Seu canteiro Embriagado Pelo seu perfume Te desejando o tempo inteiro Nós dois tomando lá de fora A noite no cantinho da rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Nós dois tomando lá de fora A noite no cantinho da rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Nós dois tomando lá de fora A noite no cantinho da rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Nós dois tomando lá de fora A noite no cantinho da rua Desmentindo quem jurou pra nós Que o sol nunca tocou na lua Opa, Luiz Vencer Obrigado pela sua presença Aproveitando agora Você vai ficar aqui no palco Vai contar um pouco da sua trajetória aí, tá bom? Muito prazer estar aqui Na TV Estilo Como eu falei Fui finalista do Festival de Eliana Camargo Voltando aqui em São Paulo agora Fazendo esse trabalho maravilhoso aí E tivemos uma grande perca Lá em Montes Claros, Minas Gerais Mandar um abraço pra Montes Claros Sobre o Theo Azevedo Que faleceu na semana passada Foi um também Da minha passagem, da minha vida Foi o Theo Azevedo Que eu faço parte da folia dele Há 11 anos Mandar um abraço A todo o norte de Minas Montes Claros, Minas Gerais E é isso aí E agradecer a Moreira Constrói Que me trouxe aqui hoje Construtora da Construção Civil Muito obrigado Obrigado pelo espaço aí E o contato pra shows aí, eventos? O contato é 038-997-405714 Me siguem nas redes sociais Um lançamento de Chico Amado Compositor das Estrelas Obrigado Chico Amado Por ter me Ter tido a confiança De me dar essa música pra gravar Vai ganhar o Copo do Tarde Feliz Muito obrigada pela sua presença Venha mais vezes Obrigado Nossa, vou tomar café Daqui a pouco nele, hein? Obrigado Eu que agradeço Muito sucesso pra você, meu querido Obrigado 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 Obrigado